Galera, Toguro na área. Hoje é dia 22 de janeiro, terça-feira. Eu fiz o vídeo anterior falando pra galera, você que tem alguma condição, você que tem alguma empresa, você que tem algo a ajudar os mineiros, os tcholas, né? Entre em contato com a gente aí, que a gente vai te responder vocês e vamos tentar chegar num consenso aí pra todo mundo ganhar, né? E todo mundo, os tcholas e quem ajuda também, colar com a gente aí. E eu acabei de receber uma mensagem do Bazar da Juju. É aqui do lado, velho, a quebrada, o Engenheiro Gularte, aqui próxima à estação do Engenheiro Gularte. Ele me passou o nome da rua certinho, ó. Tem até Instagram, velho, Bazar Juju. Bazar Juju. Não é da Juju, não. É Bazar Juju, rua Antônio Roberto de Almeida, 219. E eu recebi uma mensagem deles falando que eles iriam ajudar no... Porra, mano, tô até... vou até me emocionar, velho. No material escolar deles, velho. Muitas vezes aí eu já vi os meninos me pedir bolsa, tá ligado? Eu sempre tenho uma sobrando e dou pra eles, né? E vamos ver lá o que a gente consegue, né? Um lápis que seja uma borracha já é muito bem aceito, porque não tem nada, né? E o que eles precisar, que não tiveram o Bazar da Juju, eu compro lá. O que não tiver, tá? Vamos ver com eles. Vou chamar eles ali rapidão, vamos ver o que eles estão fazendo. A gente vai colar lá agora, hein? Terça-feira, 4 da tarde, vamos lá. Um shape inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício, love story. A balada, cheguei com minha regata. A balada. Vamos ali, pai? Vamos ali? Bora? Bora, vamos ali? Não. Vamos? Não, vamos. Vamos ali? Ali onde? Agora. Aonde? Ali. Agora, bora. Onde, hein? Sei lá. Como sei lá, velho? Tu que ia falar. Falou, falou, vamos banhinho. Aí, entendeu? Vai na onde, Vitice? O que? Vocês vão na onde? Sei lá, tô falando. Tu falando, tu não. E nós perdemos. Tá bom. Epa, estamos na onde aí? Não sei. Beto sabe. Beto sabe. Beto sabe, Beto sabe, não sabe. Eu não vi o nome, sabe. Qual o nome? Juju. Bazar Juju. É? Fala lá, quero falar com o Guilherme. Não parece um Bazar. Não, parece o quê? Não sei lá. Vai lá, Beto sabe. Vai lá, pai. Eu tô, o Guilherme tá aí. Cadê? Onde é que ele fica? Vai, sei lá, velho. Pergunta pro cara, né? Não, não é o que eu pergunto. Pergunta aí. Beto. E aí, pai, você recebeu uma mensagem sua no Instagram, qual que é a ideia? Rapaz, aí o senhor vai ganhar o material hoje aí. Vai ganhar o quê? Vai ganhar o material escolar dos caras aí. É, filho. Caralho, é sério mesmo? É isso aí, vai se compreender, se quiser. Caralho, cadê a boliça do material, velho? Vai levar o carrinho, cuidado, que esses moleques, né? Porque ele, ele vai levar o carrinho de empurrar a coisa aí. Tem cestinha, os caras pegam aqui. E aí, você pode pegar, né? Você pegar a cestinha, pá? O que ele quiser de lápis, borracha. O que ele quiser dele aí. Não vai no mais caro não, viu, pai? Ah, vou pegar pra nós. Como que é? Meu nome é Andréia, eu vou atender vocês, tá? Aqui é facinho, vocês vão ficar com uma cestinha, cada um. Eu não vou escolher o material. É assim mesmo? Tá com moral assim, pá? Ah, que que é isso? Alguma vez na vida você já escolheu assim? Não, não. Mas nem tá feliz, né, velho? Eu sou. Hã? Eu tô feliz. Quanto você tá feliz? Dez. E você está dez só? O quê? De cem, você tá... Não, eu tô mil. E aí? O quê? Tá feliz? Muito. Feliz, pá? É. Bora lá, bora lá, escolher. Não, eu penso que vou andar de boa mesmo. Sabe nem o que levar, né? Não. Caderno de quantas matérias você tem que comprar? Dez matérias. Deixa eu ver quantas tem. É isso aí, rapaziada. Vou mostrar um pouco aqui. Quanto tempo você tem aqui, pá? Isso da sua família, né? Aqui há 22 anos. Você dá um trampo aí também? Trampo aqui. Tarderou, né? Legal, né, mano? Você dá... Que nem eu falei, eu tava viajando pra gringa. Eu vejo as molecada que tem tudo, mano. Brigando com o pai no meio, tipo, gritando. Gritando de tipo, mal educado. Ah, eu queria um iPhone X, me deu um iPhone XS menor. Ah, eu queria viajar na classe executiva. Ah, e tipo, moleque com malas e malas de presente lá e não... Sei lá, sei lá. Vamos ver ali, né? Eles aproveitam, né? Já que eles... Porra, como é que estão no parque de diversões ali? Vamos ver o que eles estão fazendo. Vamos aproveitar. Fortnite ali, pai? Você não viu aqui, não? Aqui, o caderno, o Fortnite? Caralho! O que é a matéria? Não é só uma matéria, só. Só uma matéria? Sim. Olha o Fortnite, velho. Uma matéria. Caderno. Olha a matéria. Isso. Mochila também, viu? É. Você vai levar a mochila de puxar? É, meio de chola, né? Mas você gosta? Eu tinha, velho, da minha. Não é não? Eu puxava na minha, mas os moleques vão te tomar na escola, não? Você já escolheu o estojo, caderno. Você já escolheu o estojo, caderno. Estojo, cadernos. Por que um estojo tão grande? Cola. É o quê? Cola. Cola. Se cair no chão, os moleques roubam. Rouba? Some. Já aparece. Porra, não deixa eu fazer isso, não. Põe nome em tudo, velho. É o shape, os caras não estão. É, pai, metendo o shape. E aí, pai, que escolheu o estojo grande? Estou grandando. Estou grandando. Para que tão grande? Sei lá. Tem nem lápis ainda? A história é a lei. O robo é roubado. O robo, ah? Se você roubar, eu dou um murro na sua orelha tão grande. Não rouba não. Não rouba não, né? Não. E aí, lápis? Lápis não, ainda não. Escojo. Eu quero que eu não cheguei desse tipo. Eu quero que eu chamar ele. E aí? E aí, pai? O que mais falta? Falta. Cadê lápis? Cadê? Vamos, deixa eu ajudar. Vamos, gente, pai. Esse tipo de lápis que eu quero ver, tá? Esse é o que é esse. Ó, pode pegar o que você achar que esperar. Quantos lápis você usou no ano, pai? Aproveita aí, filhada. Dez. Dez lápis? Claro. Quantos? Dez? Caramba. Que isso? É, as moleques... Foge, pega aí. Amor, amor. Vai dar para as minhas não, né, Viara? Não, não. Ah. Meu Deus. Meu Deus. Peguei logo quatro. Só. Dove de dez. Dez lápis. Só isso? Caneta, usa a caneta, não lembro se usar a caneta ou não, não, não. Aqui a gente está dividindo assim, apontador, ó. Apontador também e outras variedades, tá? Você pode escolher. Vou levar isso para você, Beto. Ah, vai. Aqui tem mais também. Borracha. Aqui embaixo, aqueles com depósito também, tá? Aqui está a parte do apontador. Cada um já pega o seu, já fica, né? Seguindo. Agora vem borracha. A borracha tem o essa e o que é o que é o que é diferente. Ó, Beto, isso aqui é legal, velho. Não é legal, não? Não gosto de rosa? Não gosto de rosa. Quero ver. Toy Store, ó. Toy Store, três reais. Lápis. Você usa o lápis de cor, a molecada? Não, não usa. Vamos lá, variedade também. Posso querer? Pegar dois, não, dois. Que dois, viado? Pra que dois? Você só vai usar um na vida. É, geralmente usa um. Ainda mais de 48 cores você vai usar. Pega. Meu Deus. Canetinha. O que foi? Você vai usar? Então é esse o que eu vou usar. Não precisa. Não precisa. Não é? É tivindos. É o que eu fiz? Não precisa. Não precisa. É o que eu vou usar. R$40,00 Segundo Panetinha não, o dele já é Essa da Bic Mas você pode escolher vermelha que não vai ficar a ponta mais firme. Tem também, aquelas da Itália. Pronto, tem até a sua recorte aqui. Queria assim mesmo. Tem uma só, velho? Acho que não sou mais do Neutiano, não. Tá bom, tem uma só. Tem uma caneta no ano todo. É, sei lá. Não perder. Eu nem peguei caneta. Essa é uma matéria. Você sabe escrever, velho? Claro. Pra usar essa caneta. Mano, meu sonho era tua caneta dessa. Eu sonhava com uma caneta dessa. Eu também sonhava, velho. Não tive, não tive oportunidade. Eu também não tinha, mano. Meu negócio era Bic, olha lá. Ixi, Bic era só Bic. Essas canetas a molecada usam pra quê? Mais pra grifar, pá? Pra grifar. Tipo, mapa, pra fazer mapa. Você pegou a preta pra mapa? Peguei. Tem marca texto também? Temos variedade de marca texto. Vai estudar, senhora, hein, pai? Se não estudar... Claro. Com a vontade. Marca texto. Tem que ficar repetindo, hein? Repetir, seu apoio. É? Se não estudar, depois você me fala, viu? É, não. Vai ser cobrado aí, ó. Pegou Fortnite, hein? Pegou Fortnite, hein? Peguei. Quantas matérias? E aí, vai querer? E aí, os homens e garotos? Isso aí, rapaz. O que que é isso aí? É um desenho. Pra eles fazerem desenho da escola e mapa, né? Tá rindo por quê, pai? Uma Minecraft. É ruim? Não, é engraçado. Ele não usa. É. Vamos lá, agora. Vamos ver o estilo. Na época, eu usava lancheiro. Eu não usava, não usava lancheirão pra levar a roupa? Não. Não usa isso? Eu usava, pai. Uma marmitinha lá que minha mãe fazia. Você usava branquinho, pai? Usa. Na minha época, eu não podia usar branquinho, não, velho. Não, por que não? Você erra. Não é de cabelo. O branquinho. E você? Vai pegar o branquinho? Já? E a cola, Bel. E a cola? Se não pegar a cola bastão, precisa de uma, pelo menos, e uma Mickey, Del. Pegado. Sempre é bom ter Mickey, Del, porque vocês vão fazer... Mickey, Del. Fazer pipa também, né? Vocês não é que não sabem o que é isso, não, pô. Eu nunca fiz um pipa na vida. Já fez um pipa na vida? Eu vi tu fazendo. Já fez? Não. Tô bom em fazer pipa, pai. Eu já fiz pipa. É, as moleques nessa época aqui não... Já vi nada. Agora, vamos ver as meximas. Agora acho que ainda tá com o pratinho. Pasta pra guarda-nusa, não? Pasta, pasta. Não precisa de pasta. Aquelas pastinhas ali, né? Pasta disso daqui, ó. Geralmente é assim, mas tem vocês. É, essa não. Que vende bola de isopor. Cola de isopor. Não usa pasta, não? Não usa pasta pra trazer nada de pasta. É, é, é. As colas, as coisas. Ah. Vou pegar uma pra você, então, pai. Uma laranja. Eu quero a preta. Uma preta. Uma laranja. Uma preta. Eu preciso de uma pasta. Pra levar desenho aqui. Quando tá faltando cola... Tá feliz? Por quê? Como foi o material do ano passado? Não lembra? Não. A caneta e um lápis. A caneta e um lápis. A botada e a borracha. E agora? A cor é coisa pra caralho. Quando tá faltando jumpscare. É, ó. Colocar o quê? No nome. Acho que é até, pede. Lufa. Não tem etiqueta pra pôr nome, não? Use a foto, vão pegar também. Parece aqui, ó. Azul pra você. Etiqueta pra pôr nome. Eu tenho as lisas, pros maiorzinhos. E quantos as lisas? Você gosta de personagem? Sim. Liso também? Tem uma lisinha. Vamos lá? e todo mundo todo mundo com material foto que agora foto que agora mochila aqui não deu que louco olha a setinha no chão agora aqui são todas os estilos masculinos e cada uma tem uma linha só puxar um fc e quem pode levantar tá bom tem vários modelos você pode pegar também e aí eu vou dar o seu barcelona você pegou essa hb na marca de surf não tinha é a marca de surf aí ainda existe aí agora ele tem um bolso e quem foi a sua o outro gostou dela falta mais alguma coisa uma tesoura já pegou borracha falta agora estudar agora quero ver nota de vocês aí ontem vai ter que mandar nota para os caras depois em nada vamos olhar loja daqui para mim separar e fez que alguma coisa que vocês vão pegar aí uma mina não pegaram ainda essa é a vontade é a pessoa que eu posso pegar um caderno para a faculdade também pode pegar o forte não é importante pegar um caderno forte na te ajuda escolher lá vai lá eu escolhi da temporada 6 temporada 6 tem isso fora forte nortes e tem que ter adesivo na vez tem colante aí é colante eu tenho mais um estoque vou pegar se vocês quiserem lá tem que colocar minha felicidade ela tem um colante no caderno mas eu sempre tinha o que não tinha colante era mais barato surfista que nunca tem caderno de surfista né velho já tem os cara tem os cara que fala que eles inventaram o surfista para vender caderno e ele destaca aqui o manja é a hora de dar a gente toca aqui fortuna também representa um homem e nos todos e vai ter que pegar na mão eu vou pegar no motorbombas ouro sub-zero e vou pegar do couro velho na hora que fica em caralho já eu preciso observar o mundo adesivo e fazer um caderno com a cara do beto eu vou pegar uma caneta também né o caralho já tem ali já pegou de 24 para que é para que duas e aí o dinheiro hoje é malandro zero e agora é hora do que comer agora é hora do que pagar não sei agradeceram é cadê o caso fala o guilherme o nome dele o guilherme caralho parece que o gabriel valeu valeu obrigado faz uns 10 segundos de agradecimento aí bom eu não sei não lembro eu não que veio de verdade não acertei acertei vai abrir o seu canal assim anda acho que sim vai jogar game joga game pai joga pro suíte esses dias a gente está jogando Zelda Zelda é pica né jogando que da hora você joga Fortnite joga Fortnite eu não consigo jogar esse jogo é muito difícil é é uma treta só morro também é se consegui é mas não consegui não pegou seu tesoura ainda vai pegar então não pegou vai pegar então não tenho nem palavras aí para agradecer a galera do Bazar Jujô principalmente o Guilherme aí ele que entrou em contato né ele que insistiu na realidade você te mandou quantas mensagens lá para ouvir né ah foi 3 fotos umas 3 DM a galera que deu um apenas comentário ajudou para falar caramba não tenho ai o que falar ai ver os moleque levaram até game mano o que é isso mano isso aqui dá para ganhar dinheiro mesmo vai ensinar os caras a ganhar uma grana aí eles vão perder para mim vai ter um copo vou te falir e levaram até um Jenga Jenga quem perdeu vai ter que fazer uma aposta uma aposta né mas quanto deu isso ai pai ou que tem um barãozinho tipo um barãozinho ou talvez mais não sei uau passar lá como tem aqui passar lá quem é só o cartão ai cadê quem trouxe o cartão Tiago Tiago você ganhou dinheiro hoje ah tá em casa pode ganhar valeu ontem que vai manter quanto deu 3,000 500 coutos é 500 coutos Mas isso aí vai virar mais pra vocês. Vamos lá pra estudar esse ano aí, ó. Entendeu? Tem três BM lá na rua, tá bom? Quatro BM? Três BM. Quatro BM, ó. Tá bom, empreendedor, mano. Quero ver vocês vêm, mano. Vocês vão... Tem que abraçar a oportunidade, mano. A oportunidade não cai pra todos, mano. E vocês têm a puta... Responsacional, mano. Tô dando ajuda aí que eu posso. Vocês têm tudo. Tem tudo, mano. Falar de boa, vocês têm tudo. Tem tudo. Galera falando de colchão, bababá, mas vocês têm tudo, né? Não falta comida, não falta... Falta, às vezes, lá, um frango, lá, uma mistura, sei lá. Não fica lá o peito todo, mas... Acho que a oportunidade é que todo mundo queria, né? Não vai chorar, não, né, pai? Não sei lá, vai saber. Não pode chorar, mano. O problema não é maior. O homem chora. Sim. É. É isso, cara. Não tem o quê? Agradecer aí, mano. Sem palavras. Tá chorando, não, né? Nem, sem palavras, aí. Legal. Você faz pros moleque aí, que você fez aí... Vocês não iam comprar esses bagulhinhos? Não. Hã? Não, tudo isso aqui não. Iam comprar o quê? Só a mochila caderno e caderno. E eu vou achar o lábio, sim. Às vezes você... A galera que tá vendo pode achar uma atitude simples, né? Mas... Acho que isso aqui pode mudar o futuro deles, né? O futuro de qualquer pessoa. Você vai ver dele, né? Tem muitas pessoas que assistem o canal aí, que não tem oportunidade de chegar na loja e... Pegam um caderno ali. Eu já fui, era caderno de surfista, né? Caderno de surfista, era um lápis, uma cameta, tinha que valorizar, né? Quero ver todo mundo aí estudando agora. Quero todo mundo valorizando o material. Guardando, né? Não é porque veio fácil, entre aspas, lá é fácil, né? Tem que valorizar cada centímetro que a gente vê no espaço aí. O ponto secreto, você esqueceu o quê, Beto? Streamer. Streamer, beleza. Eu quero ser empresária. Empresária. Policial. Você tem noção que esse vídeo vai ficar salvo aí, por causa da vida? Claro. E um dia vocês vão ver... Tudo isso, pai. E vocês têm duas opções na vida, mano. Vê esse vídeo como um fracassado. Como um cara bêbado aí que... Como um cara que não teve nada. É como um cara vencedor, como empresário, como streamer famoso. E como o quê você quer ser? Eu queria ser streamer. Vou policial. Policial? É uma variada, é uma variada, né? Então, cara, é... Vocês têm a oportunidade de ver esse vídeo no futuro aí, vai estar aí. Eu vou morrer daqui 100 anos. E vocês vão ver esse vídeo e vão falar, caralho. Sim. Então, vamos fazer por onde, né, pai? Pra pelo menos ver esse vídeo shapeado. O que você vai fazer pra mudar ela? O que você vai fazer pra conseguir conquistar seus bagulhos? Estudar. Só estudar? E não desistir. Não desistir. Essa é a palavra fundamental. Não desistir, pai. Eu vou estudar, não desistir. E ajudar as pessoas que podem. Ajudar também? Boa. Palavra boa. E você, pai? Estudar e acreditar no sonho. Tá vendo meus vídeos, né? É, é. É a boa, né? Tá vendo? Qual que é o seu maior sonho hoje? O sonho? Pessoal, caralho, velho. Tem uma casa. Você não tem, não? Tá alugada. Tá alugada, beleza. Seu maior sonho, velho. Sonho, tipo... É, por enquanto, nenhum. Nenhum? Já tem tudo? Não tem do que aqui. Eu não tenho ainda. Não tenho ainda? Tá pensando ainda. Tá pensando ainda? Caralho, e aí, pai? O que você tem a dizer? Foda, né? Ah, é sempre que eu sei. Aí, pai. Ah, parou de chover, né? Hã? Parou de chover. Parou de chover? É nóis, pai, mano. Sem palavras aí. O que precisar de nós, galera? Galera, aqui é Bazar Juju. Fica... Cangaíba. Essa rua, como é o teu nome, pai? Aqui é Antônio Roberto de Almeida. Na realidade, se colocar no Google Maps, você já cai aqui. Eu coloquei no Google Maps, já cai. Segue o Instagram, arroba Bazar Juju. Lá tem um enderecinho. Posso sair no Google Maps e se precisar pagar? É pra empresa, mano? Ou não? Não. Eu já vi uns lances assim, mano. Ah, que fica o logo? Algo assim. Tipo assim, se for o Uber, já tem o nome. Bazar Juju já tem o endereço. Pode ver. Não existe, tem. Você coloca o logo. Mas você pagou? A gente não foi na tradição, não. Cara, tem que ver esses detalhezinhos, pai. É um detalhezinho. Eu tava lendo um livro que... Se qualquer empresa, mano, seja... Vender papelaria ou vender qualquer outra coisa, tem que ter rede social, tem que ter internet. Senão daqui uns anos não vai mais existir a empresa. Não adianta aquele marketing que funcionava 10 anos atrás, onde já mudou. Todo mundo sem celular, né? Todo mundo. Menos eu. Menos você? Caralho, aí ferrou, né? Vamos atrás. É, vamos atrás. Menos você também? O quê? Não tem celular? Eu não tenho. E todo mundo na sua sala tem? Não. Eu e meus amigos não tem. Ah, então tá bom. Menos mal, né? Na sua sala também? É. Então tá bom. Menos mal. É isso aí, rapaziada. Obrigadão, hein? Sem palavras.